Bom dia a todos que nos acompanham aqui no auditório do IEA da USP e também a quem nos acompanha pela internet. Eu sou Laura Parente, do Observatório da Inovação e Competitividade da USP, e nós iniciamos hoje mais um dos nossos seminários, contando hoje com a presença do senhor Fernando Iquedo, que vai falar conosco sobre a Embraer e a defesa e segurança, desenvolvimento, inovação e competitividade. O senhor Fernando Iquedo é conselheiro da ABIND, que é a Associação Brasileira das Indústrias de Materiais de Defesa e Segurança. Ele é engenheiro eletrônico formado pelo ITA em São José dos Campos, com MBA em Gestão Empreendedora de Negócios pela ESPM ITA. Há 14 anos já ele trabalha no segmento aeroespacial e de defesa e atualmente ele é o diretor de estratégia de mercado da Embraer da defesa e segurança. Como sempre, nós teremos uma apresentação do nosso convidado de aproximadamente 40 minutos, entre 40 e 45 minutos. Em seguida, nós abriremos para debate com questões que podem ser apresentadas tanto pelos presentes aqui ao auditório, quanto por quem nos acompanha pela internet. O e-mail para enviar questões pela internet é iearesponde.br Sempre confundo isso. E eu dou a indicação do e-mail, porque nós pedimos a quem tiver questões, quem estiver nos acompanhando pela internet, tiver interesse em mandar questões, para não esperar a gente iniciar o debate, porque às vezes tem um tempo até as questões chegarem. Bom, muito obrigado, senhor Fernando, e por favor. Obrigado, bom dia a todos. Obrigado, Laura, pela introdução, pela apresentação. Gostaria de agradecer também ao Peterson pelo convite aqui. É uma satisfação muito grande a gente estar presente, ao vivo, sendo transmitida também pela internet. Bom, apesar da Laura já ter me apresentado, eu vou passar aqui rapidamente. O pessoal me conhece lá na Embraer por Iquedo, estou com 38 anos, sou paulistano mesmo, aqui no bairro da Liberdade, São Paulo, formado em engenharia eletrônica pelo ITA, o Instituto de Tecnologia Aeronáutica, o MBA lá na SPM ITA, em gestão de negócios. Estou na Embraer desde 1997, no início do próximo ano, devo completar 15 anos já de empresa, e atualmente responsável pela área de estratégia de mercado, na Embraer Defesa e Segurança. Lembrando também que assim que eu me informei, eu fui trabalhar na Embraer, e os primeiros praticamente quatro anos, eu comecei a trabalhar na engenharia mesmo. Então, fui engenheiro de sistemas durante quatro anos, onde eu pude fazer o uso do diploma como engenheiro também, antes de vir para a área de defesa, e lidar mais com a parte de negócios, a parte comercial. Como a Laura disse também, eu sou membro do Conselho Consultivo da ABIND, da Associação Brasileira das Indústrias de Materiais de Defesa e Segurança, e como não poderia deixar de ser também, sou um corintiano fanático aqui. Bom, qual que é a nossa programação aqui, o que estou trazendo para os senhores? Vou abordar basicamente três temas. O primeiro eu vou falar um pouquinho sobre o cenário, o cenário mundial, da parte de defesa e segurança. Depois eu vou falar sobre a própria Embraer, falar sobre a questão de desenvolvimento, atrelada aí à nossa empresa, e finalizo com um capítulo mais voltado à inovação e competitividade. Bom, para o cenário mundial. Nessa lâmina aqui eu trago, de um relatório do Fórum Econômico Mundial de 2011, os principais riscos globais mapeados. Então, a gente vai dar um destaque a alguns, por exemplo, crise econômica, ou então, crises políticas, que a gente constantemente vê por aí, conflitos geopolíticos, mesmo atentados terroristas causando algum tipo de conflito. As questões ambientais, quando a gente fala de mudanças climáticas, ou mesmo poluição, perda de biodiversidade, que a gente vê constantemente, e nas questões de segurança. Segurança, sejam elas voltadas a questões de segurança alimentar, ou mesmo problemas de água, que daqui a algumas décadas realmente vai ser um grande problema. E também da parte de segurança propriamente dita, proteção das infraestruturas críticas, armas de destruição de massa, etc. Então, quais são os impactos disso tudo para o cenário de defesa? Então, a gente vê com isso novos desafios para a área de defesa. A gente vê hoje, já acontecendo muito forte, a questão dos ataques cibernéticos, a questão dos conflitos assimétricos, chamadas guerras assimétricas. Hoje a gente não vê necessariamente apenas conflitos entre nações, mas sim de maneira mais assimétrica, entre nações e, muitas vezes, grupos de terroristas, ou contra o crime organizado, ou grupos separatistas. Então, tem um desbalanço muito grande de forças. E, muitas vezes, até os próprios movimentos radicais que podem ultrapassar as barreiras, as fronteiras dos países. Então, as Forças Armadas, elas também passam a participar desse tipo de desafio. Não apenas estanque, como um problema voltado à área de defesa, mas, muitas vezes, também necessitando adentrar em campos, outros, outrora, de responsabilidade pura e simples de defesa ou de segurança pública, por exemplo. Com isso, também, a gente vê quais são os novos direcionadores. Também, quando a gente fala de mercado de defesa e segurança, uma palavra muito em voga, aí a questão da interoperabilidade de Forças Armadas e de segurança pública. Então, a importância dessas entidades se conversarem, conversarem entre si, trocarem informações, agirem de maneira conjunta. Questão de mobilidade, não apenas na transferência ou na movimentação de pessoas e tropas, mas é muito mais a questão da gestão da mobilidade, questões logísticas para amparar todas essas operações, agir de maneira rápida e precisa quando em missões operacionais, a importância, a valorização da informação, das atividades de inteligência. E, muitas vezes, também a questão da segurança energética, que a gente vê que acaba sendo pontos de conflitos no mundo todo. Então, essas novas competências, sejam conhecimentos, vão ser demandadas e incorporadas também pelas Forças Armadas, não só no Brasil, como no mundo. Com relação ao orçamento de defesa, mas o que a gente vê que está acontecendo? No orçamento mundial, a gente tem uns gastos, no ano passado, ao redor de um pouco mais de 1,5 trilhão de dólares, de acordo com o CIPRI, uma taxa de crescimento de 2009 para 2010 de 1,3%. Quer dizer, a menor desde 2001. Se a gente pegar a última década, 2001 a 2009, por exemplo, a taxa média de crescimento foi de 5,1%. Então, os países que, na verdade, mais investem em defesa no mundo, principalmente Estados Unidos e Europa, a gente percebe claramente sinais de estabilização e mesmo sinais de retração nos orçamentos de defesa desses países. E qual que é o cenário brasileiro? No Brasil, desde o lançamento da Estratégia Nacional de Defesa em 2008, o tema defesa foi colocado realmente no novo patamar. Então, no país, eu acho que hoje não se fala de defesa, não se fala de defesa como nos últimos anos ou nas últimas décadas. Então, realmente, a defesa ficou em um outro patamar perante a própria sociedade, em termos de discussão, em termos de oportunidades futuras e reaparelhamento das Forças Armadas, muito devido à Estratégia Nacional de Defesa, que, finalmente, é colocado no papel com a estratégia do país em termos de defesa. O que a gente viu também, a partir desse momento, este ano de 2011, por exemplo, um trabalho muito forte do Ministério da Defesa, voltado à preparação do Livro Branco de Defesa Nacional, com a participação de diversas entidades da sociedade civil brasileira. Então, o assunto defesa realmente é um assunto que está agora na boca de toda a sociedade, não está apenas no âmbito militar. Então, o Brasil, com isso, a sétima economia do globo, e o décimo primeiro país em gastos com defesa. Se a gente olhar essa tabela, a gente nota claramente, os Estados Unidos, só os Estados Unidos são responsáveis por quase 44% de todo o gasto militar do planeta. Na sequência, a gente vê aí diversos outros países, a gente vê uma correlação interessante, que as grandes economias mundiais são realmente os países também que investem forte em defesa, com algumas pequenas exceções, mas alguns pontos que chamam a atenção, em relação ao percentual do PIB que essas nações investem em defesa. Se você pega os Estados Unidos com 4,7%, investido em defesa propriamente dito, que é aquisição de novos equipamentos, investimento em pesquisa e desenvolvimento. Aí você vê uma França, um Reino Unido, até mesmo uma Rússia, com percentuais superiores a 2, 2,5%, chegando até 3,6% do PIB. E que no Brasil, a gente está com 1,3% do PIB brasileiro sendo investido em defesa. Realmente, vamos dizer assim, que estamos na média mundial, mas em relação às grandes potências do mundo, a gente ainda investe relativamente pouco em defesa. Vale lembrar também que nos últimos anos, o Brasil tem melhorado e muito a qualidade nos seus gastos em defesa. Então, se a gente pegar 2005, 2006, a gente investia cerca de 1,1%, a gente investia muito pouco em defesa, quer dizer, chegando a 4, 5, 6%, e hoje a gente vê um patamar já de dois dígitos, muitas vezes com 13% ou 10% dos recursos investidos em defesa. Sendo que em outros países, na verdade, esse percentual é muito maior. Mas já é um avanço nos últimos anos, o Brasil tem realmente investido e colocando esses recursos de maneira mais interessante com relação a investimentos. Vale lembrar também que o Brasil tem uma característica, pelo menos na parte do orçamento de defesa, cerca de 72% do orçamento de defesa é para pagar pessoal, que são os ativos, inativos e pensionistas. Então, de toda a verba do Ministério da Defesa, 72% vai para pessoal. Cerca de 13% a 14% é o custeio para manter a estrutura do Ministério da Defesa. E de investimentos, cerca de 11%. Então, a gente vê que realmente temos melhorado esse investimento em defesa ao longo dos últimos anos. E é com isso que o país está se preparando, vamos dizer assim, para poder atender as necessidades, as demandas das nossas Forças Armadas, principalmente depois da Estratégia Nacional de Defesa. Bom, vamos falar um pouco aqui sobre a Embraer e a questão de desenvolvimento. A Embraer é um exemplo de um resultado bem sucedido de um plano estratégico do Estado brasileiro. Após a Segunda Grande Guerra Mundial, o governo decide investir forte numa indústria aeronáutica que desse perpetuidade às iniciativas. Várias outras iniciativas existiram à época, mas nenhuma delas logrou êxito em termos de perenidade. E a Embraer foi um exemplo bem sucedido desse planejamento a partir do momento que o governo viu que seria possível estabelecer uma indústria aeronáutica no país, um país enorme, de enormes distâncias, que seriam muito melhor cobertas através de aviões, por exemplo, mas para isso teria que ter alguns pilares básicos. Que pilares seriam esses? A educação, a formação de mão de obra especializada para poder suprir essa indústria aeronáutica que estava para nascer. Então, com isso, foi criado o ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica, no início da década de 50. Também foi criado o CTA, Centro Tecnológico de Aeronáutica, hoje é o Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, com seus institutos de pesquisa. Todos eles dariam um embasamento para a criação de uma indústria aeronáutica. E em agosto de 1969, a Embraer foi efetivamente criada. Então, estamos com 42 anos de existência hoje. Uma empresa que nasceu estatal, mas foi privatizada em 1994, realmente naquele início da década de 90, uma situação financeira muito delicada da empresa, uma empresa em regime pré-falimentar, mas graças à privatização e também à existência de um grande projeto, que foi o projeto do Embraer 145, um jato regional para 50 assentos, permitiu a recuperação da empresa. Uma recuperação muito interessante, que nos coloca hoje como a terceira maior fabricante de aeronaves comerciais do mundo, de jatos comerciais. Estamos entre as cinco grandes potências na aviação executiva também. E em termos de defesa, somos, mesmo com o faturamento no ano passado de cerca de 670 milhões de dólares, somos a maior empresa de defesa aqui da América Latina e do Hemisfério Sul. Num ranking das grandes empresas de defesa, por exemplo, de acordo com o ranking dos top 100 da Defense News, a Embraer está em 87º lugar. Vocês vão falar, poxa, mas está entre as 100, mas está lá embaixo. Mas para vocês verem que realmente as grandes empresas mundiais de defesa estão localizadas nos países em que investem fortemente em defesa. Então, nos Estados Unidos e na Europa. Das 100 maiores empresas de defesa do mundo, 75 estão ou nos Estados Unidos ou na Europa. Então, é um orgulho muito grande a gente ver a Embraer sendo a maior empresa de defesa aqui da nossa região. É uma das maiores exportadoras brasileiras também. A gente já foi, no início dos anos 2000, a maior exportadora do Brasil. Hoje, dependendo, aí somos a terceira ou quarta maior empresa exportadora do nosso país. Mas em termos de valor agregado, quando a gente exporta sistemas de defesa ou aeronaves, produtos de alto valor agregado, a Embraer é a maior exportadora do Brasil hoje. Temos cerca de 17 mil funcionários no mundo todo. A gente vai mostrar mais adiante, mas grande parte desse quadro de funcionários está localizado aqui no Brasil, principalmente no estado de São Paulo. A Embraer também é a maior empregadora aqui no estado. Então, a Embraer é uma empresa brasileira com conhecimento acumulado ao longo desses 40 anos aí, focando muito na questão da perpetuidade dos seus negócios. Em termos de contribuição efetiva para o saldo comercial brasileiro, se a gente pegar os últimos 15 anos, cerca de 15 bilhões de dólares foram gerados aí de contribuição. Então, é uma empresa que realmente tem um papel muito importante nessa geração desse saldo. Uma empresa genuinamente nacional, isso é interessante reforçar, uma empresa brasileira e garantida para o seu estatuto social. Acredito que sejam pouquíssimas as empresas que tenham no seu estatuto social a garantia de que o controle da empresa estará em mãos brasileiras sempre. A Embraer é uma empresa multinacional brasileira com forte operação aqui no Brasil, evidentemente. Essas são algumas cidades em que estamos presentes. Gavião Peixoto, Botucatu, São José dos Campos, que é a nossa sede, Taubaté e Ogendimelo. Temos aí presença nos Estados Unidos também com unidade industrial em Melbourne. Estamos aí fabricando nossos jatos executivos de pequeno porte para atender a demanda do mercado norte-americano. Em Portugal, temos aí uma... Estamos construindo duas novas unidades Fabris, uma voltada para materiais compostos e outra para estruturas metálicas. E na China, a gente tem também a nossa linha de montagem final agora para o jato Legacy em atendimento também ao mercado chinês. Na França e em Singapura, temos os nossos escritórios comerciais de apoio aos clientes dessa região. Então, a gente está... Tem uma boa presença aí no exterior também. Em termos de pessoal, a gente é a maior empregadora de pessoal altamente qualificado no país. Temos hoje cerca de 3.500 engenheiros em pesquisa e desenvolvimento. São engenheiros em atividades de engenharia mesmo. Então, por exemplo, eu não conto nessa estatística, nesses números, pelo fato de não estar exercendo mais a engenharia. Então, são pessoas dedicadas aos nossos diversos projetos. Importante destacar que, para isso também, a empresa investe. Investe muito em pesquisa e desenvolvimento. Se a gente pegar aí, pelo menos, os últimos quatro anos, a gente vai dar uma média aí, talvez, da ordem de grandeza de 200 milhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento. Então, a empresa que investe muito tem um centro de desenvolvimento tecnológico, lá dentro do Parque Tecnológico de São José dos Campos, no distrito de Eugênio de Mello, em São José. Nesse local, a gente desenvolve várias atividades voltadas, seja a sistemas de comando e controle, seja software embarcado, mesmo materiais e estruturas metálicas para as nossas aeronaves. Temos também um centro de realidade virtual que está em operação já faz mais de 10 anos. Interessante dizer que é uma ferramenta que realmente foi muito importante para a empresa, no sentido de poder fazer todo o projeto do avião em um ambiente computacional em três dimensões. Os nossos engenheiros imersos nesse ambiente tridimensional, podendo fazer o projeto, verificar qualquer tipo de interferência entre sistemas e equipamentos. Então, isso a gente encurtou em muito o ciclo necessário para o desenvolvimento dos novos projetos da empresa, além de permitir realmente uma visualização muito precisa dos futuros produtos da empresa. A Embraer também foi uma das pioneiras, já faz 10 anos que a gente desenvolveu um programa próprio de especialização em engenharia. A gente sabe aqui que engenharia é um recurso que vai ficar cada vez mais escasso nos próximos anos. E engenharia mais aeronáutica, uma engenharia mais sistêmica, voltada à área de aviação e de defesa, a gente vê que não temos muita mão de obra, talvez especializada e pronta, pronta para entrar em campo e realmente trabalhar em nossos projetos. Então, a gente recruta, geralmente, engenheiros recém-formados, até dois ou três anos de formado. A gente tem, neste curso, que tem duração de cerca de 18 meses, eles são preparados, vamos dizer assim, para acelerar a formação deles, acelerar a formação desses engenheiros para poderem atuar nos diversos projetos da empresa. antes, o que a gente fazia? Era muito on-the-job training, que levava muito tempo. Então, vamos encurtar esse período e formar realmente as pessoas para as pessoas poderem entrar em campo e literalmente fazer o gol. Realmente, pessoas capacitadas e que possam nos ajudar nos grandes projetos. E, mais do que propriamente a questão da mão de obra técnica, a empresa também tem uma larga experiência na gestão de grandes projetos e projetos complexos. Então, uma equipe experiente também para a gestão dos grandes projetos da empresa, tanto no âmbito do segmento aeronáutico quanto no segmento de defesa, que são projetos que acabam sendo bastante demandantes, projetos de grande vulto. Para isso também, a empresa Embraera não faz nada sozinha. A gente tem uma rede de parceria bastante extensa, seja em pesquisa, desenvolvimento, com outras empresas, universidades ou outras instituições de pesquisa. Então, estamos falando de cerca de 19 instituições nacionais, mais 15 entidades no exterior, com as quais a gente tem projetos conjuntos voltados a mais à pesquisa e desenvolvimento. Vamos falar também um pouco aqui das unidades de negócio da Embraer. A Embraer, o grupo Embraer, a Embraer SA, possui três unidades de negócio. A aviação comercial, que hoje realmente é o carro-chefe da empresa em termos de receitas. A aviação executiva, como eu disse, já somos a quinta potência na aviação executiva e estamos crescendo, ampliando o nosso portfólio de produtos. E a Embraer Defesa e Segurança, que foi uma nova unidade empresarial criada pela Embraer em janeiro deste ano. Desde o dia 1º de janeiro deste ano, a Embraer possui uma unidade empresarial dedicada a empreender um negócio de defesa e segurança. Temos um presidente destacado para liderar esse empreendimento, que é o Luiz Carlos Aguiar, que já foi nosso vice-presidente de defesa no passado e anteriormente havia sido o nosso CFO, o nosso vice-presidente financeiro de relações com investidores. Ele volta para empreender o negócio de defesa. A Embraer Defesa e Segurança no mundo hoje, mesmo nós, com cerca de 750 milhões de dólares, é o faturamento esperado para 2011, uma empresa que já nasce grande, com cerca de 1.500 empregados e com uma presença bastante significativa. Então, a gente vê aqui uma forte presença na América do Sul, na América Central, expandindo a nossa presença na África, no Sul da Ásia e no Sudeste Asiático, que são os nossos mercados mais prioritários. Então, estamos hoje presentes em 48 países. A questão de desenvolvimento, vamos lembrar um pouquinho que a Embraer, quando foi criada em 1969, na verdade, é uma empresa que nasceu uma empresa 100% defesa, com os contratos do governo brasileiro para desenvolver o Bandeirante, assim como para a montagem do jato de treinamento avançado, o Embraer 326 Chavante, a montagem final sob licença de uma empresa italiana. Então, a empresa nasceu defesa. Se a gente for pegar, por exemplo, a própria Estratégia Nacional de Defesa, faz uma correlação muito forte entre a defesa e o desenvolvimento, porque os projetos que são fortes em defesa, que têm consistência e longo prazo, eles são indutores, sim, de desenvolvimento, e a Embraer é uma empresa que pode ser usada muito claramente como exemplo da forte correlação entre defesa e desenvolvimento. Vamos voltar aqui à década de 80, quando a Embraer desenvolveu o jato subsônico de ataque, a MX, em conjunto com duas outras empresas italianas, a Eritália e a Ermac, hoje, todas pertencentes ao grupo FIM Mecânica, mas naquela época, a Embraer foi responsável por um terço do projeto, seus engenheiros puderam ter contatos com novas tecnologias até então desconhecidas para a gente. Então, foi o primeiro avião a jato da empresa, o primeiro contato com sistemas aviônicos na época de última geração, com a programação e o conhecimento do domínio do software embarcado dessas aeronaves, que são realmente o elemento central num avião dessa natureza. Sistemas fly-by-wire, os nossos primeiros engenheiros já começaram a trabalhar com essa tecnologia, então, quando a gente vê hoje os sistemas de comando de voo digital, o sistema fly-by-wire equipando os nossos aviões comerciais ou executivos, isso tudo nasceu na época em que os nossos engenheiros tiveram contato com essas novas tecnologias. Isso a gente vê como aplicação dual, a questão da dualidade dos produtos, de você utilizar conhecimentos, tecnologias em outros produtos, não apenas nos produtos militares. Então, a gente vê aí uma família de jatos como o Embraer 170, 190, um avião extremamente avançado, de alta tecnologia, e garanto, muita coisa realmente veio dos programas militares que a Embraer teve a participação através do seu corpo de engenheiros. E é com muita satisfação que a gente vê essas aeronaves voando aqui no Brasil também por companhias aéreas brasileiras, e mesmo pelo governo brasileiro utilizando o avião 190 para o transporte de suas autoridades. Vamos falar um pouco mais aqui agora sobre inovação e competitividade. as inovações na nossa empresa acontecem na verdade desde o nascimento dela. E eu destaquei aqui um dos valores empresariais da Embraer. Ousadia e inovação são a nossa marca. Então, está no DNA da empresa trabalhar com ousadia e na inovação, na criação de novos produtos, novos processos, novas tecnologias, explorando novos mercados. eu vou passar rapidamente aqui uma linha do tempo destacando os principais produtos de defesa. Eu não vou falar dos outros produtos inovadores, seja da aviação comercial, da aviação executiva, ou mesmo da aviação agrícola com o Ipanema, que está fazendo um enorme sucesso aí, o primeiro avião certificado a operar com etanol no mundo. Então, é um produto também da Embraer. Mas vamos nos concentrar aqui na área de defesa com o próprio Bandeirante na década de 70, a produção e desenvolvimento desta aeronave. Uma primeira versão de vigilância do Bandeirante, que foi o Bandeirulha, no final da década de 70, o avião de patrulha marítima, o primeiro avião nessa categoria desenvolvido pela Embraer, e está até hoje em operação aqui no Brasil pela Força Aérea Brasileira, e até mesmo lá no Chile, em alguns outros países. no final da década de 70, assinamos o contrato de desenvolvimento do novo avião de treinamento básico para a Força Aérea Brasileira, que está em operação até hoje, é o avião utilizado, por exemplo, pela nossa Esquadrilha da Fumaça. É um projeto à época extremamente inovador, para quem acompanha a aviação e vê os aviões de treinamento existentes hoje em dia, todos, sem exceção, são muito similares ao Tucano. Não por acaso, a Embraer estabeleceu novos padrões, novas soluções para o avião de treinamento básico, por exemplo, os pilotos no passado, as aeronaves, eles sentavam lado a lado com seus instrutores, aqui não, já é uma configuração de tandem, piloto, instrutor, sentados em uma mesma linha. Essa peça de acrílico que cobre o compartimento do piloto é uma peça única também, na época era uma inovação. O sistema de controle de potência e o sistema de controle de passo de hélice eram em dois dispositivos diferentes, foram todos integrados no único dispositivo, facilitando e muito a operação da aeronave por parte dos seus pilotos e por aí vai. Então, foram vários os... Acento ejetável, por exemplo, um avião dessa classe não tinha acento ejetável, então, foi outra característica incorporada a esse tipo de avião. E não é à toa que o Tucaninho, que a gente carinhosamente chama aeronave, vendemos mais de 650 aviões para mais de 20 forças armadas no mundo todo. O AMX, como eu mencionei há pouco, um projeto da década de 80, no início da década de 80, foi realmente um divisor de águas para o Embraer. A Embraer, ela chegou ao patamar que ela chegou hoje, graças ao seu envolvimento no programa AMX. Foi nesse programa que ela pôde efetivamente participar e botar a mão na massa no desenvolvimento de uma nova aeronave e permitir que ela alçasse novos voos com conhecimento de novas tecnologias e a capacitação dos seus empregados. Em 1995, assinamos um novo contrato do desenvolvimento do Super Tucano. Os senhores podem notar aí que foram 14 anos sem nenhum outro contrato de desenvolvimento em defesa. Então, durante 14 anos, a Embraer estava lá desenvolvendo, produzindo a MX, as suas outras aeronaves, mas o novo contrato só chegou 14 anos depois com o Super Tucano, um avião de ataque leve e de treinamento avançado, um avião também de extremo sucesso comercial, que eu vou falar mais adiante. Dois anos depois, a Embraer foi contratada para desenvolver duas aeronaves totalmente diferentes, aeronaves completamente modificadas com base no Embraer 145 para atender os requisitos da Força Aérea no que se refere ao sistema de vigilância da Amazônia. São os aviões de alerta aérea antecipado e controle, o avião de censureamento remoto, duas versões altamente complexas de aeronaves com alto nível de integração de sistemas requerido. Vou falar um pouco mais sobre isso adiante. Em 2006, tivemos um pequeno contrato com a Força Aérea Brasileira, mas de enorme significado para a gente, que é o nosso começo no sentido de trabalhar mais fortemente no desenvolvimento de sistemas. aqui desenvolvemos um protocolo de dados para a Força Aérea Brasileira para permitir a comunicação de dados entre as diversas aeronaves da frota. Então, isso foi um passo muito importante para a gente, para reforçar a nossa capacitação não apenas em avião, mas sim em sistemas. Toda essa parte de desenvolvimento de sistemas, desenvolvimento de soluções atreladas, não necessariamente apenas a aeronaves. A partir de 2000, a Embraer também começou a ingressar fortemente no mundo da modernização de aeronaves de combate. Hoje, temos três grandes projetos rodando em paralelo na empresa, que é a modernização dos aviões mais antigos da Força Aérea. Então, a modernização do F-5 modernizado, do MX e do A-4 da Marinha do Brasil. Então, ao longo desses anos, tivemos muito contato também com novas tecnologias, porque estamos garantindo uma sobrevida de 15, 20 anos a aeronaves mais antigas através de um conjunto completamente reformulado de sistemas. Então, sejam sistemas aviônicos, sistemas de armamento, sistemas de guerra eletrônica. Então, tecnologia no estado da arte sendo incorporado nesses aviões, que são vetores fundamentais para as nossas Forças Armadas. E, mais recentemente, assinamos o contrato de desenvolvimento do novo avião de transporte tático militar e de reabastecimento em voo, KC-390. Também vou falar um pouco mais adiante. Então, se a gente for olhar nos últimos 40 anos, assinamos realmente importantes contratos com o governo brasileiro, produtos, muitos deles inovadores em sua concepção. Mas um ponto de destaque aqui, que se a Embraer dependesse apenas desses contratos, certamente a Embraer defesa ou a aviação militar não teria sobrevivido, porque não é apenas com as encomendas do governo que a gente consegue manter uma indústria desse porte, desse tipo. Então, como os senhores podem ver, boa parte desses produtos estão sendo sucesso de exportação. Então, é muito importante no desenvolvimento desses projetos você ter um olhar de mercado, um olhar no mercado externo para poder, sim, realmente exportar esses produtos. Produtos de alto valor agregado, aquilo que eu comentei, de retorno para o país também em termos de saldo, balanço comercial e produtos que, uma vez utilizados pelas nossas forças armadas, a gente tem grandes chances de exportar esses produtos e basicamente é o que a gente tem feito ao longo dessas últimas décadas de desenvolver localmente para poder exportar esses produtos também atingindo o mercado externo. Qual o nosso portfólio de produtos hoje na Embraer defesa e segurança? Então, basicamente, temos uma atuação no segmento de sistemas de inteligência, vigilância e reconhecimento. São aeronaves modificadas da classe do Embraer 145, equipados com os mais diversos sensores e equipamentos embarcados. A versão de treinamento avançado e ataque leve, que no caso representado aqui pelo nosso supertucano. Transporte de autoridades, vamos aproveitar o portfólio de produtos dos nossos colegas da aviação comercial e da aviação executiva para prover e oferecer também ao mercado, um transporte VIP, um transporte VIP, de transporte de autoridades para as forças armadas no mundo todo. Os programas de modernização que eu comentei há pouco, o desenvolvimento do novo avião de transporte tático militar, o KC-390, e toda uma área de serviços para suportar não apenas a frota em operação, mas também prover novos tipos de serviços que possam agregar aos nossos clientes. até então, se a gente vê isso aqui, a gente vê a Embraer Defesa e Segurança ainda muito voltada a aviões ou aeronaves. O que a gente vê é que a gente tem competências que vão muito mais, vão muito além de simplesmente projetar e desenvolver aeronaves, porque muitas vezes o que a gente vê é que são grandes computadores que voam, então áreas sistêmicas, áreas de integração de sistemas, sistemas de comando e controle, fazem com que a gente tenha reais capacidades de adentrar em novos segmentos. Então, foi isso que a gente fez ao longo dos últimos anos, principalmente ao longo deste último ano, com anúncio de aquisições e parcerias com empresas para aumentarmos a nossa participação em outros segmentos. Então, por exemplo, a TEC, Negócios em Tecnologias SA, uma empresa aqui de São Paulo, muito focada na área de sistemas, então, nada melhor do que juntar esforços para explorarmos conjuntamente o mercado de sistemas, seja a parte de comando e controle, gerenciamento de tráfego aéreo. A ARP são as aeronaves remotamente pilotadas, também conhecidas por Vantes ou UAVs. A gente criou uma empresa dedicada para esse novo mercado, temos acordo comercial com uma outra empresa que eu vou falar mais adiante. E no segmento de radares tem a Orbisat, uma empresa de São José dos Campos, uma empresa de altíssima tecnologia, desenvolvendo um radar realmente de última geração, que é o radar M60, também vou falar um pouquinho mais adiante. Vamos voltar um pouco e passar por alguns dos nossos produtos. Quando a gente fala de transporte de autoridades, a gente tem um portfólio muito amplo de produtos para oferecer no transporte de autoridades do mundo todo. Desde os aviões pequenos, como, por exemplo, o avião FENON-100, utilizado aqui pela Força Aérea do Paquistão, que já tem quatro aeronaves dessa classe, até um avião do exército tailandês. Então, tanto a Tailândia com relação ao exército e a marinha são operadores de produtos da Embraer para o transporte de suas autoridades. Nessa figura de baixo aqui temos um legacy da Força Aérea Indiana. Esses foguinhos que estão sendo lançados são os chamados FLARE, o sistema de autoproteção contra, eventualmente, proteção contra mísseis, por exemplo. Então, despistador foi um requisito da Força Aérea Indiana. E até um avião de maior porte, como o Embraer 190 ou o Liniens, que atualmente é operado pela Força Aérea brasileira também. O Super Tucano é um avião de ataque leve e de treinamento avançado, um avião totalmente projetado de acordo com os requisitos da Força Aérea brasileira. Então, a gente vê com muito orgulho e também satisfação ver uma Força Aérea com grande capacidade para especificar um produto que tem uma grande aceitação no mercado. Hoje, vendemos 180 aeronaves dessa classe, 99 delas para a Força Aérea brasileira, representam um grande sucesso comercial, um exemplo de integração regional também, vários países da América Latina operando os nossos produtos. E é um exemplo clássico de um produto altamente inovador para endereçar o segmento de mercados de guerras assimétricas ou conflitos assimétricos. Um produto altamente inovador, o desenvolvimento e competitividade também marcantes dado o seu sucesso comercial. Esses são apenas alguns países que operam o Super Tucano, então a Colômbia, o Chile, a República Dominicana e o Equador. E mais recentemente, anunciamos a venda de Super Tucano para a Indonésia, oito unidades, cujas primeiras entregas vão acontecer no próximo ano. A modernização de sistemas de combate, aquilo que eu comentei, o AMX com o A1M, atendendo aí aos anseios, às necessidades das nossas forças armadas, temos a modernização do A1M, que a gente chama que é a modernização do AMX, o F-5 modernizado também em dois lotes, estamos terminando de entregar o primeiro lote de 46 aviões e já estamos trabalhando no segundo lote de 11 aeronaves para fazer a modernização desses aviões. E temos 12 A4 da Marinha do Brasil, dois deles já em Gavião Peixoto, na nossa unidade industrial, sendo submetidos aos trabalhos de modernização. E o Embraer C-390, a nova aeronave de transporte tático militar de reabastecimento, primeiro voo previsto para 2014, foi um projeto assinado em 2009 e, mais uma vez, projeto contratado pela Força Aérea Brasileira, que na ocasião tinha duas opções, ou comprar o C-130 Hércules novo, ou desenvolver um novo avião. Não foi muito difícil a decisão de partir para o desenvolvimento de uma nova aeronave, dado que o C-130, apesar das versões mais novas, é um projeto da década de 50. Então, os requisitos aqui para o projeto deste avião, o C-390, é que ele pudesse cumprir com todos os requisitos operacionais que a Força Aérea hoje utiliza na operação dos seus Hércules e também, em algumas das missões, superasse em termos de requisitos operacionais. Então, essa é a proposta do C-390, um avião novo, biomotor a jato, capaz de atender amplamente as missões da Força Aérea, inclusive pousos e decolagens lá na Antártida, nas missões ao sul do globo. É um programa que está em desenvolvimento agora, anunciamos aí os últimos parceiros e fornecedores estratégicos dessa aeronave, estamos em uma fase de trabalho conjunto com essas empresas, refinando o projeto dessa aeronave. Importante dizer também que temos seis países e cartas de intenção totalizando 60 unidades. É um avião que só vai voar em 2014, mas a gente conta já com uma encomenda de 60 aviões, 28 deles para o Brasil, 12 para a Colômbia, meia dúzia para a Argentina, Chile e Portugal e duas unidades para a República Tcheca. No nosso modelo de negócio, todos esses países, eles possuem acordos de governo a governo, com o governo brasileiro, acordos entre forças aéreas e acordos entre indústrias. Então, as indústrias aeronáuticas desses países também vão participar do projeto do KC 390 fazendo partes desta aeronave. Lembrando que o projeto é da Força Aérea Brasileira, o projeto é da Embraer, mas que contratualmente a gente tem a opção de ter novos parceiros estratégicos e industriais para poder diluir os custos não recorrentes dessa aeronave e, obviamente, é uma solução muito mais interessante para o governo brasileiro e para a Força Aérea Brasileira ter mais parceiros que vão garantir, inclusive, encomendas de novas aeronaves. Interessante mencionar aqui a relação também entre o KC 390 e a própria estratégia nacional de defesa. Se a gente olhar a estratégia nacional de defesa na parte de diretrizes da estratégia nacional de defesa, a gente vê que um dos trinômios claramente mencionado é a questão da mobilidade, juntamente com a presença e o monitoramento e controle, e a integração das bases industriais de defesa na América do Sul. Então, a gente vê um avião de transporte tático militar com uma ampla capacidade de mobilização e transporte de tropas e o envolvimento de indústrias aeronáuticas aqui da região na América do Sul. Aquilo que eu comentei também há pouco, este é um contrato que não vai ficar certamente apenas nas 60 aeronaves, a gente estima um mercado potencial de cerca de 700 aviões nessa categoria nos próximos 15 anos. Então, vai ser muito importante a gente desenvolver o avião, projetá-lo de acordo com as suas especificações e iniciar o processo de exportação dessa aeronave também, que vai se mostrar realmente é a nossa expectativa de ser um grande sucesso comercial, assim como tivemos em diversos outros projetos da própria Embraer. Dos sistemas de inteligência, vigilância e reconhecimento, o ISR vem de Intelligence, Surveillance and Reconnaissance, em inglês, o exemplo típico é os aviões do programa Civan, que é o avião de alerta aérea antecipado e controle, esse avião aqui mais ao fundo, e o avião de sensoreamento remoto e mapeamento de solo, que é o avião chamado R99, esse aqui é o E99 da Força Aérea, projetos desenvolvidos paralelamente, de maneira simultânea, quando assinamos o contrato, aí em 1997, com o governo brasileiro, e que mais uma vez, deu frutos muito positivos, à medida em que a gente começou a exportar esse tipo de avião também para outros países. A Força Aérea da Grécia, por exemplo, encomendou quatro unidades do avião de alerta aérea antecipado e controle, atualmente, estamos desenvolvendo na Embraer três novas aeronaves para o Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento do Ministério da Defesa da Índia, então, são três aeronaves que vão receber equipamentos e sistemas que estão sendo projetados e desenvolvidos pelos indianos, e um contrato que a gente assinou em 99, desculpa, em 2001 e já entregamos, foi para o México, com solução integrada de defesa em que a gente forneceu não apenas aeronaves de patrulha marítima ou de alerta aérea antecipada e controle, mas a Embraer também foi responsável por um centro integrado de comando e controle em solo na cidade do México, integrando não só as aeronaves, mas todas as entidades em torno do Ministério da Defesa, da Secretaria de Defesa Nacional do México. Isso nos deu, vamos dizer assim, a oportunidade de adentrar em outros segmentos fora da questão de pura e simplesmente de aeronaves, com sistemas de comando e controle, a parte sistêmica começamos a desenvolver de maneira mais forte. Então, a Embraer começa a ser uma provedora de soluções, muito mais do que fornecedora ou projetista de aeronaves. A partir do momento em que a gente desenvolve sistemas de comando e controle, desenvolve, por exemplo, simuladores de voo totalmente desenvolvidos para os aviões militares pela própria Embraer. Então, aqui a gente vê uma foto ainda um simulador do Super Tucano, desenvolvido pela empresa, não apenas simuladores, mas estações de planejamento de missão, debriefing de missão, sistemas baseados em computador para treinamento de pilotos e técnicos, radares, equipamentos, sensores. Então, vemos aí uma provedora de soluções voltadas a diversos campos ou áreas de atuação em defesa, provendo aí soluções integradas. Falando um pouco das empresas do grupo Embraer, a Atec, voltada aí a sistema de sistemas, a Embraer comprou 50% da Atec Negócios em Tecnologias SA. Então, estamos juntando esforços para explorar de maneira mais sinérgica toda essa área de comando e controle, gerenciamento e controle de tráfego aéreo, sistema de guerra eletrônica, sistema de inteligência policial para atender o mercado de segurança pública também, com uma atuação, uma presença hoje mais intensa da Atec. Temos também na área de radares, aquisição do controle acionário da Orbisat, uma empresa de São José dos Campos. Adquirimos dois segmentos do negócio da Orbisat, voltado a censureamento remoto, então, radares altamente precisos, desenvolvidos por engenheiros brasileiros, tecnologia nacional, são poucas as nações do mundo que dominam essa tecnologia de poder enxergar debaixo da Copa das Árvores. Então, é um radar com duas bandas de frequência, a banda X e a banda P, e a banda P que faz com que a gente possa enxergar o que está por trás das Copas das Árvores e fazer um levantamento bastante preciso da cartografia e fazer o processamento dos terrenos de maneira muito mais precisa. O outro segmento da própria Orbisat são os radares de vigilância. Então, hoje a gente tem o radar M60 encomendado pelo Exército Brasileiro. Começamos a entregar as primeiras unidades desses radares para o nosso Exército e com vários outros projetos para atender também a necessidade das nossas Forças Armadas, como o radar Saber M200 de defesa aérea de média altitude, o radar Sentir de vigilância terrestre e o radar de censuramento de abertura sintética e censuramento remoto para veículos aéreos não tripulados. Então, são produtos que podem muito bem atender a todas as nossas Forças Armadas com uma tecnologia de alta, de ponta, são poucas as nações do mundo que dominam esse tipo de tecnologia e isso nos torna um player, um ator significativo também para poder oferecer sistemas de defesa antiaérea no Brasil e também no exterior. Com relação às aeronaves remotamente tripuladas, a Embraer anunciou no mês passado, em setembro, a criação da Arpia Sistemas, uma joint venture com a Elbit e a El Sistemas lá de Porto Alegre, a Elbit é uma empresa israelense, o controle acionário da Embraer Defesa e Segurança e com essa nova empresa a gente vai atuar no mercado das aeronaves remotamente pilotadas, área de simuladores e modernização de sistemas aviônicos também. Isso trabalhando nas aeronaves de médio e grande porte, as aeronaves de pequeno porte, a gente tem um acordo comercial com a Santos Lab, uma empresa do Rio de Janeiro, uma pequena empresa lá do Rio, que desenvolve aeronaves pequenas, lançadas à mão mesmo e que está em operação no Corpo de Fuzileiros Navais na Marinha do Brasil desde 2006, é um produto também que está sendo utilizado inclusive lá no Haiti. Então, essa é a forma como a Embraer vai endereçar o mercado e a sua atuação no mercado das aeronaves remotamente pilotadas. na área de serviços estamos fortalecendo, vamos dizer assim, a nossa atuação na área de serviços a Ogma de Portugal, uma empresa do grupo Embraer, ela realiza manutenção, revisão das aeronaves, de várias aeronaves da Força Aérea Portuguesa de alguns países europeus e de clientes africanos, então vai reforçar a nossa posição no sentido de oferecer serviços também aos nossos clientes, não necessariamente apenas em aeronaves da Embraer, mas também em aeronaves de outros fabricantes. E como considerações finais aqui, voltando aí a relembrar a Embraer como uma empresa genuinamente nacional, com esses mais de 40 anos de resultados aí para o nosso país, um compromisso forte com autonomia, independência e desenvolvimento de tecnologias próprias e com soluções inovadoras, aliados ao nosso diferencial tecnológico, é muito importante a questão da competição, competitividade, como eu falei, a gente não vai conseguir sobreviver apenas com projetos com o governo brasileiro, a gente tem que estar de olho no mercado externo para fazer exportação dos nossos produtos e serviços, mas para isso a gente tem que ser competitivo também, sem dúvida alguma. Planejamento, capacidade de planejamento e gestão de sistemas completos e complexos em termos de gestão e desenvolvimento de grandes projetos, e lidando de maneira geral com sistemas integrados de defesa e de segurança. Eu termino fazendo até uma menção à própria estratégia nacional de defesa, não é independente quem não tem o domínio das tecnologias sensíveis tanto para a defesa como para o desenvolvimento. E a Embraer, hoje, a Embraer Defesa e Segurança está muito mais voltada à questão da proteção, a proteção de pessoas, de patrimônios e de territórios. Essa é a grande contribuição da Embraer Defesa e Segurança com essa nova empresa que foi lançada em janeiro deste ano. Eu agradeço a presença de vocês e a paciência de estar me ouvindo aqui e estou aberto a perguntas. Muito obrigado. Muito obrigado, Fernando, acho que foi uma apresentação extremamente estimulante que mostra toda a evolução de uma empresa na sua estratégia de negócios e de desenvolvimento de novas áreas com proposição de novos produtos e serviços e criando também parcerias institucionais e comerciais variadas. Eu abro aqui para a inscrição, quem tiver questões. Enquanto as pessoas se inscrevem, eu já vou falar aqui, apresentar três questões que nos chegaram pela internet. Quem manda as perguntas é a Zil Miranda, que é pesquisadora aqui do Observatório e mais que hoje está na Unpox, mas, mesmo assim, nos acompanhando, acompanhando o nosso evento. e acho que é importante dizer para o Fernando Azil, inclusive fez o trabalho de mestrado dela sobre a Embraer, então, ela conhece a Embraer e ela pede que você comente três temas. O primeiro deles é quais as áreas mais sensíveis para a competitividade da Embraer hoje? Novos materiais? como a Embraer vem se preparando para enfrentar esses desafios? Um segundo ponto que ela pede que você comente está relacionado à questão de mão de obra. Ela diz que mão de obra é uma questão crítica para todas as empresas. Você mesmo mencionou o programa próprio da Embraer para treinamento de engenheiros na área aeronáutica, mas já ouvi vários comentários sobre a perda de engenheiros da Embraer para a Bombardier. A empresa Embraer possui algum programa ou algo semelhante para a retenção de seus talentos? E, finalmente, ela diz, também foi mencionado na apresentação o polo tecnológico de São José dos Campos. Que benefícios ele já trouxe para a empresa? Efetivamente, o que mudou? Os ganhos são mais institucionais ou já há resultados do ponto de vista tecnológico que podem ser mencionados? Eu vou pedir ao Fernando que responda a esse primeiro bloco de questões enquanto a gente começa a fazer a circulação do microfone. Eu tenho inscritos por enquanto o Léo, o Guilherme, você. Bom, mando um abraço para o Brasil. A gente já teve a oportunidade de estar na Embraer na ocasião em que ela estava lançando o seu livro. Com relação à primeira pergunta, as áreas mais sensíveis para a Embraer hoje, na verdade, não apenas, eu diria, que novos materiais, mas áreas mais sensíveis são aquelas voltadas a tecnologias em que a gente não, definitivamente, a gente não teria acesso. quando eu falo de sistemas integrados, sistemas de comando e controle, por exemplo, fusão de dados é um assunto, vamos dizer assim, que ninguém costuma passar tecnologias voltadas à fusão de dados, por exemplo. Isso você tem que desenvolver em casa. Então, a gente tem no nosso núcleo do Parque Tecnológico São José dos Campos, as nossas equipes voltadas a desenvolvimento dessas tecnologias voltadas à fusão de dados, centros de comando e controle. Então, essas são tecnologias também bastante sensíveis. Evidentemente, materiais também, eu acho que é uma atenção grande da empresa voltada à pesquisa de novos materiais. Relação à mão de obra, realmente, é uma questão crítica, na verdade, a gente vê, não apenas a Embraer, mas diversas outras empresas, com a demanda por mão de obra altamente qualificada, a gente vê uma engenharia, temos hoje o quê no Brasil? Cerca de 1.500 escolas de engenharia, cerca de 150 mil vagas por ano, uma formação o quê? De 40 mil engenheiros só por ano. Quer dizer, há uma evasão muito grande de engenheiros durante o período em que eles estão fazendo o curso mesmo. E muitos desses engenheiros realmente chegam ao mercado de trabalho com uma qualidade bastante questionável também. Então, você vê que é uma realidade dura, difícil, por isso que a Embraer também teve que criar o seu próprio curso de especialização em engenharia. Perdemos mão de obra? Perdemos mão de obra, sim, mas acredito que até esteja em números menores do que os números de mercado. Retenção de talentos? A gente, sim, realmente a gente tem projetos ou programas próprios de recursos humanos para segurar realmente as pessoas realmente diferenciadas dentro da companhia, para a gente manter a perpetuidade do conhecimento e fazer a difusão desse conhecimento para as novas gerações de empregados, a nova geração de engenheiros. Então, a gente tem o nosso programa de retenção, sim, mas evidentemente que muitos que vão e muitos que saem é muito mais por conta da experiência talvez profissional de poder atuar no exterior e em outras empresas do exterior. O que eu já vi várias vezes é muitas pessoas saindo e logo em seguida retornando. Então, acho que é o período de experiência no exterior que para essas pessoas deve contar, mas não vejo como algo tão preocupante assim. Com relação ao polo tecnológico de São José dos Campos, eu não diria que os ganhos são mais institucionais, não. A gente percebe e vislumbra ganhos reais, sim. Evidente, quando você investe em pesquisa, em projetos inovadores, nem sempre você talvez tenha resultados tão de curto prazo assim. Então, a gente tem os nossos laboratórios no desenvolvimento de novos materiais, novas soluções aeronáuticas, a questão toda sistêmica, vários projetos de desenvolvimento tecnológico sendo conduzidos pela empresa. Mesmo na área de comando e controle, por exemplo, a gente tem investido bastante e se preparando também para atender o mercado com soluções na área de sistemas de comando e controle, C4I, em conjunto com a TEC, negócios e tecnologias. Então, eu vejo que, na verdade, é muito mais do que institucional, mas, sem dúvida alguma, a gente investe muito justamente para a gente ter um diferencial competitivo em novas oportunidades de negócios. Bom, eu tenho, até o momento, cinco pessoas inscritas aqui no auditório e mais uma questão que chegou pela internet. Eu vou pedir que as três primeiras pessoas, começando pelo Léo, depois Carlos e Guilherme façam as questões e depois eu passo para as outras duas pessoas. E peço sempre que as pessoas, por favor, se apresentem com nome e instituição de origem antes de fazerem a questão. Obrigada. Meu nome é Leonardo, sou doutorando pela Escola Politécnica da USP, Engenharia de Produção, pertenço ao pesquisador do Observatório da Inovação. Primeiramente, Fernanda, parabéns pela sua apresentação. A minha pergunta é bem pontual e bem direta. Hoje, qual que você enxerga o maior gargalo para a Embraer dar um salto em inovação? Se falta um projeto da mesma complexidade na época do AMX e se isso tem relação, por exemplo, com a questão da compra dos caças? Fernando, eu vou pedir para serem feitas as três questões e você responde as três, por favor. Meu nome é... Alô, alô. Meu nome é Marcos Moreira da Costa, eu sou da empresa MC2 Aeronaval. Aliás, bem na linha da pergunta dele, é o seguinte, eu vejo que, quando você fala de inovação, na realidade, eu estou entendendo que é tipo um upgrade que você está fazendo nas coisas, porque a velocidade hoje é a mesma de 60 anos atrás. Os equipamentos, eles também voam com a asa, com a mesma formatação. quando eu falo inovação, é produtos diferentes, quer dizer, nada semelhante ao que está sendo fabricado, que você fabrica, o outro fabrica, todo mundo fabrica a mesma coisa. Daí você fala assim, bom, mas o meu tem um aparelhinho lá que dá essa referência. O meu, vocês têm 3.500 engenheiros, quer dizer, deve ter coisas que você normalmente vê em Hollywood, em filmes de inovação, que eu acho que o brasileiro tem competência para estar apresentando para o mundo. então é essa relação que eu não entendo bem quando você pega uma massa de dinheiro tão grande que vocês envolvem e apresentam sempre mais ou menos a mesma coisa. Essa é a minha pergunta. Bom dia, boa tarde. Eu sou o Guilherme, sou aluno da pós-graduação do Departamento de Engenharia de Produção da Escola Politécnica. A minha pergunta, são duas perguntas, na realidade, uma que também se relaciona ao que o Leonardo colocou, em relação, mas em relação especificamente à transferência de tecnologia. O senhor colocou que o projeto AMX foi um divisor de águas da Embraer, e eu pergunto, e hoje está muito em voga essa discussão da compra dos caças, eu pergunto qual seria, sobre o ponto de vista da Embraer, o melhor momento para que ocorra a transferência de tecnologia em um momento de projeto, na fase de desenvolvimento, como foi no caso do AMX, onde a Embraer foi parte do desenvolvimento, ou na parte de montagem, e como seria o caso na compra desses caças que já voam, já estão prontos nos seus países de origem. E outra questão é em relação às especificações de projeto. Como o senhor falou, as principais empresas mundiais de defesa são dos países que possuem grandes orçamentos de defesa e possuem forças armadas que muitas vezes estão praticando em guerras, em conflitos, e tal, e acho que isso seja também um pouco que a relação entre essas empresas e suas forças armadas na questão das especificações dos projetos, nas questões do desenvolvimento de novas inovações na fronteira seja um pouco positivo para eles. Como que a Embraer vê a sua participação como uma empresa de ponta em um país em que não tem essa tradição de ter umas forças armadas tão ativas e não na questão das especificações desses projetos? Ok. Vamos lá. Primeiramente, agradeço as perguntas. ao Leonardo o que é que falta na questão do salto da inovação, qual o gargalo. Eu dividiria a minha resposta em duas partes. A primeira, na verdade, para a inovação mesmo é a questão das políticas públicas também voltadas ao setor, no sentido de realmente fomentar e permitir que não apenas a Embraer, mas muitas outras empresas possam investir até ainda mais em pesquisa e desenvolvimento voltado aos aspectos de inovação. Com relação a novos projetos, o MX foi um exemplo de um projeto em que teve uma forte participação da indústria no desenvolvimento. Você trabalhar de forma conjunta realmente faz com que você aprenda efetivamente. então eu diria que os gargalos talvez sejam dois, muita coisa foi feita ao longo dos últimos anos com relação a políticas públicas voltadas à inovação, mas mais do que isso acho que deve-se contemplar principalmente talvez para as pequenas empresas, a questão de investimento em pesquisa e desenvolvimento, a forma de encarar essas questões voltadas à inovação. E os projetos, a gente vê que temos muitas oportunidades para frente com a Estratégia Nacional de Defesa, os principais programas de defesa que vão ser contratados ao longo dos próximos anos, isso vai dar uma grande oportunidade também das empresas brasileiras se envolverem nos projetos, sejam através de tecnologias próprias, com recursos próprios ou fazendo parcerias com empresas do estrangeiro também. A gente não pode ser xenófobo, mas muitas vezes realmente você tem que fazer uma parceria para começar a desenvolver alguma tecnologia que até então não é dominada pelo país. Então, acho que esse é o ponto. Com relação ao Marcos, uma pergunta interessante, essa pergunta provocativa bem interessante também. Primeiro, o que eu responderia é que a inovação não existe apenas em produtos. A gente pode pensar que inovação só está na criação de algum produto novo totalmente diferenciado. A Embraer tem vários exemplos realmente de inovação de produtos ou de processos de mercado e até mesmo organizacional. Então, a inovação é muito mais ampla do que pura e simplesmente produto. agora, com relação a avião, se a gente for falar de avião, realmente, você não tem muito como hoje fazer um negócio totalmente novo ou diferente do avião. você pode otimizar cada vez mais, reduzir os custos operacionais das aeronaves, por exemplo, que os proprietários dos aviões, o que eles mais querem realmente, aeronaves fáceis de pilotar, seguras, leves, que consumam menos combustível. Então, são pontos que a gente tem, vamos dizer assim, destacado dos nossos projetos de desenvolvimento tecnológico justamente para poder endereçar essas questões, de tornar realmente a aeronave cada vez mais segura, cada vez mais barata de ser operada e que realmente dê o retorno para o seu usuário final. Então, dizer que nunca fez um negócio muito diferente de avião é que o avião no mundo todo é muito similar. Então, tem asa, tem motor e tal, tem a fuselagem, mas assim, sempre com o devido cuidado, com a devida precaução. Então, nem sempre as coisas são muito simples. Vamos pegar o caso até da Boeing com o projeto novo do 787, um avião que tem muita parte em material composto. Atrasou só quatro anos. Quer dizer, mesmo a inovação de grandes projetos, existem alguns riscos tecnológicos associados. Então, a gente está sempre também de olho nessas questões. A pergunta do Guilherme, a questão da transferência de tecnologia. Guilherme, eu costumo dizer que a questão de transferência de tecnologia, eu poderia dar duas versões de resposta para você, dizendo que existe e que não existe. A transferência de tecnologia, eu digo que existe quando você participa efetivamente no desenvolvimento do projeto. Então, por exemplo, o MX não foi necessariamente um processo de transferência de tecnologia, foi um projeto conjunto, desenvolvido entre as indústrias aeronáuticas do Brasil e da Itália. Então, neste caso, a Embraer aprendeu, aprendeu e muito no projeto do avião. Agora, a transferência de tecnologia por transferir tecnologia, aí é o ponto que eu não vejo com muita favorabilidade, porque transferir tecnologia, muita gente, muitas empresas falam que transferem, mas no fundo do fundo, ninguém transfere nada de graça. Então, você tem que ter pessoas, na verdade, capacitadas com conhecimento para absorver essas tecnologias. Então, não adianta deixar uma pessoa, por exemplo, que conhece muito pouco do assunto e a outra pessoa te passar, entre aspas, essa tecnologia. Primeiro que isso não acontece. E se acontecer, se a pessoa não estiver preparada para absorver esse conhecimento e aplicá-lo, ele vai ser muito pouco bem sucedido. E tem uma outra vertente, que é a aplicação. Não basta apenas absorver a tecnologia. Se você não aplicá-la em novos projetos, fazer uso daquilo que você aprendeu, você não avança. Então, queria até aproveitar isso e mencionar o fundador da Embraer, o engenheiro Osiris Silva, no último livro branco de defesa nacional, evento do Rio de Janeiro. Encontrei-me com ele, inclusive, neste final de semana, um sábado das origens, um encontro anual dos ex-alunos do ITA. E ele teve uma frase dele, foi muito marcante. Eu acho que mostra muito essa questão da evolução, de você estar constantemente se desafiando para enveredarem novos projetos. Então, na época que ele foi questionado sobre se a Embraer teria capacidade ou não desenvolver, por exemplo, um avião de caça? Ele falou assim, é claro que tem. E muitos setores falam, não, a Embraer não tem. E ele, não, é claro que tem. Não, não tem. E ele, olha, vou te dizer um segredo. Nenhum desses aviões que a gente projetou ao longo dos últimos anos, a gente conhecia o suficiente para projetá-los. Então, se alguém ficar muito focado em utilizar apenas os seus conhecimentos atuais no desenvolvimento de novos projetos, você está fadado ao fracasso. Se você não se desafiar e buscar novos conhecimentos e novas tecnologias, você não cresce e não avança. A Embraer não seria o que é hoje se ela não tivesse ousado, se ela também não tivesse inovado em vários aspectos. Ok? Bom, o próximo bloco de questões, vou pedir primeiro ao Benoar, que faz a questão, e na sequência o Mário, e depois eu leio a questão que nos chegou pela internet. Obrigado. Obrigado. Eu sou o Benoar, da EADS. Eu queria perguntar uma coisa. Nós vimos que a Embraer inovou muito na parte do produto, em áreas ligadas ao co-business da Embraer, na parte da aviação mesmo. A aviação e agora dos sistemas que, como você bem explicou, derivou do conhecimento dos aviões. Quero perguntar, como que a Embraer poderia inovar numa parte que já é um pouco distante dessa área? Por exemplo, poderia a Embraer começar a inovar na parte do espaço, ou inovar no serviço, que é uma, também é uma coisa bem diferente dos produtos. como vocês enxergam isso? Querem inovar em áreas totalmente diferentes? E como? Com relação ao espaço, eu diria apenas para aguardar. Não vou poder falar muita coisa agora, não, mas aguardem. Haverá novidades em breve com relação à parte espacial. Mas, serviços, outras áreas de conhecimento, sem dúvida alguma. Estamos sempre dispostos a inovar. E não tenha dúvida que a área de serviços em todas as grandes empresas aeroespaciais de defesa no mundo, elas têm dedicado boa parte, vamos dizer, da atenção a fomentar cada vez mais a área de serviços. E, no caso da Embraer, o que eu comentei durante a apresentação, a gente começou a expandir a nossa área de atuação, saindo apenas da aviação, partindo para a área de sistemas, partindo também para a área de radares, por exemplo, equipamentos de missão, segurança pública, é algo que a gente também está focando de maneira bastante forte, de ter realmente uma empresa nacional, uma empresa que desenvolva as tecnologias localmente e que a gente possa aplicar as tecnologias através de mão de obra brasileira, com tecnologia 100% nacional, essa nossa nossa intenção. Tá bom? Bom dia, bom dia, Fernando, eu sou Mário Salerno da Poli e coordenador do Observatório. Eu tenho duas perguntas, são bastante diferentes, pelo menos a princípio. A primeira é sobre pesquisa pré-competitiva e olhando para fora. Este é o DARPA nos Estados Unidos, que é mais defesa, mas que é um dos programas que ajuda desenvolvimento pré-competitivo no setor aeronáutico americano. Na Europa, você tem um mega projeto Clean Sky, que, bom, tem lá um rótulo de ambiente e tal, mas é tudo, né? E no Brasil, você não tem alguma coisa estruturada. Há um tempo atrás, não lembro exatamente, dois anos, um ano, A BDI realizou um conjunto de estudos com especialistas, foi executado pelo CGE, sobre o que seriam plataformas tecnológicas pré-competitivas para o segmento aeronáutico. Aí não tem tanto espaço, é mais aeronáutico mesmo. Eu não lembro exatamente, minha memória é péssima, mas tinha questões de asas reconfiguráveis, conforto, etc. Mas, pelo que eu me lembro, aqueles que seriam os macro temas de possíveis plataformas demonstrativas, eles têm muito mais a ver, em princípio, com a aviação comercial do que com a aviação com defesa, digamos assim. Mesmo se a gente pegar o viés do Clean Sky, se é que esse viés acontece na prática, mas toda a parte, digamos, de reduzir o ruído de motor, que é um problema mais dele do que nós, nós não temos fábrica de motor, não é desenvolvimento do motor, e de um pouco mais de aerodinâmica para ruído também, coisa assim, isso para a defesa não é tão relevante a priori. Então, eu gostaria que você discutisse um pouco sobre pesquisa pré-competitiva, perspectivas, e a relação pré-competitivo comercial, pré-competitivo, defesa e como elas se juntam. A segunda pergunta não tem nada a ver com isso, a segunda pergunta não tem nada a ver com isso, é sobre China. também não é defesa, mas enfim, a Embraer tem um empreendimento na China, que foi, teve uma certa pressão do governo chinês, mas ele demorou para ter encomendas, etc. Por outro lado, a China tem projetos plurianuais de desenvolvimento de tudo, desde o automóvel chinês até o avião chinês, tudo com tecnologia própria. E no meio disso está a Embraer. Como é que você considera as questões tanto de como os chineses aprendem ou incorporam o que a Embraer faz lá e também as relações de propriedade intelectual? Fernando, eu vou já ler a outra questão que nos chegou pela internet, que vem do Nelson Durin, que é editor-chefe da Defesa Net, agência de notícias. Ele diz, caro Iquedo, qual o interesse e as perspectivas da Embraer Defesa e Segurança na área espacial? E no caso, com os satélites de comunicação? Bom, professor, com relação à questão da pesquisa pré-competiva, eu vou até colocar o meu chapéu agora de conselheiro da Bind, porque esse é um dos pontos que a gente tem trabalhado na questão das chamadas medidas viabilizadoras que a gente vê como necessária para a base industrial de defesa. Então, a questão de pesquisa pré-competiva, de incentivos a essa questão, a gente tem colocado como uma das pautas que a gente precisa endereçar aí, proximamente, porque são poucas as empresas que realmente investem na pesquisa pré-competiva. isso realmente é muito importante para os seus projetos futuros e desenvolvimento de novas tecnologias. A relação do pré-competivo defesa e comercial, eu vejo assim, que é um negócio muito interessante, que muitas vezes tem o transbordamento efetivo de algum projeto da aviação comercial que venha para a defesa ou vice-versa. Tanto que a nossa área de desenvolvimento tecnológico na empresa é uma área única, uma área corporativa, que atendem a todas as unidades de negócio da Embraer. Então, toda a parte da aviação comercial, executiva e defesa, vários dos projetos podem acabar assim, migrando de uma para a outra. Então, por exemplo, novos materiais, mesmo na aviação comercial, é algo que a gente pode puxar sem dúvida alguma para a área de defesa. Toda essa parte de sistemas cada vez mais integrados, elas também acabam sendo migradas para a área de aviação comercial. Isso já aconteceu inclusive com a gente no passado. Então, por exemplo, na fase final de certificação dos Embraer 170, 190, então a gente teve muitos engenheiros da área de defesa ajudando no processo de certificação devido à complexidade em termos de sistemas, software embarcado. Então, isso que é uma expertise muito forte na área de defesa também. Então, a gente vê que isso está muito próximo, essa relação é bastante próxima. Evidente que pode ser que haja alguns projetos muito mais dedicados ou específicos para a defesa que, no caso, não são aplicados à aviação comercial, mas a gente procura trabalhar nos projetos de tal forma que eles possam ser muito bem aproveitados também por todos os segmentos em que a gente atua. Com relação à China, eu até vou pedir uma certa desculpa de não poder falar muito profundamente sobre o aspecto da China, porque eu sou da área de defesa da Embraer e nós, na defesa, não temos nenhum tipo de relacionamento com a China, como potencial cliente de nossos produtos, ao contrário da aviação comercial. Então, o que eu posso comentar é apenas aquilo que realmente está público, a Embraer conseguiu, finalmente, com o apoio do nosso governo, também reverter uma situação de ter que fechar uma fábrica na China que estava produzindo aviões comerciais, no caso, a Embraer 145 para o mercado chinês, e agora a gente vai explorar o mercado de aviação executiva com a produção do Legacy 600 lá na China também, para atender o mercado chinês. Como o senhor mesmo mencionou, para fazer o negócio na China, você tem que se associar a uma empresa local, isso faz parte, é uma lei lá do país, e muitas vezes você tem que se submeter a esse tipo de parceria, evidentemente, acho que toda empresa que vai para lá, ela procura se cercar de todos os cuidados, para não ter nenhum risco com relação à perda de propriedade intelectual dos seus produtos, ou algum segredo industrial, então, isso, acredito que todos durante essa fase, eles se preparam muito para garantir que realmente os direitos sejam preservados de maneira equânime. E realmente, a China é um país que cresce e que tem realmente tudo, eles desenvolvem basicamente tudo. Para aqueles que talvez questionem por que a Embraer foi para a China, se você vender um avião daqui para a China, a quantidade de impostos que você paga inviabiliza totalmente a sua vontade de tentar emplacar a venda naquele país. Então, a produção local é só uma forma de você realmente, efetivamente, entrar no mercado chinês e vocês podem notar até pelos próprios as fábricas de automóveis, as fabricantes, todas elas, seja Ford, Volkswagen, sempre em associação com empresas chinesas também, no mesmo tipo de modelo. Com relação ao Nelson, um grande abraço, Nelson. Eu comentei agora há pouco, a área espacial, a gente vai ter que aguardar um pouquinho, mas talvez a gente tenha novidades aí, viu, Nelson? Vou ficar só por isso, por enquanto. A questão já tinha chegado antes, eu falei assim, eu tenho que fazê-la de qualquer forma. Bom, ainda tem uma questão? Então, por favor. Boa tarde, meu nome é Luiz Caseiro, sou aluno de pós-graduação da Sociologia aqui da USP, sou pesquisador do Observatório também, queria parabenizar o Fernando pela palestra, achei muito interessante. Teve um dos slides aí, você mostrou diversas parcerias que a Embraer tem com universidades e algumas universidades no exterior, inclusive. Eu não sei se você poderia falar um pouco qual que é a contribuição, assim, em linhas gerais, que essas parcerias com universidades no exterior trazem para o desenvolvimento de produtos ou para outras questões da competitividade da Embraer. E se vocês têm centros de P&D no exterior também. E uma terceira questão bem pontual é se vocês também tentam contratar engenheiros ou profissionais de outras empresas, porque afinal o Brasil tem uma série de atratividades também para os estrangeiros, assim como lá fora os nossos engenheiros podem se interessar em trabalhar lá. É isso, obrigado. Com relação às parcerias, eu confesso que eu não vou ser capaz de dizer o que cada uma das 19 universidades ou centro de pesquisa aqui no Brasil estão fazendo com a gente, ou mesmo as do exterior, mas muitas vezes existem o que eu falo, não necessariamente a gente não pode ser xenófobo, mas existem oportunidades de trabalho e desenvolvimento conjunto e essas entidades do exterior certamente estão nos agregando de alguma forma nesse sentido. Ou tecnologias, ou novas linhas de pesquisa, por exemplo, que talvez eles sejam muito mais avançados do que a gente por aqui. Com relação a pesquisa e desenvolvimento no exterior, eu digo que não, porque a Embraer como empresa brasileira no Brasil, com o seu corpo de engenheiros localizado aqui no Brasil, quartel general da empresa, está todo aqui no Brasil. Então, pesquisa e desenvolvimento é feito em São José dos Campos, em São Paulo. com relação à contratação de profissionais no exterior, talvez, no futuro, a gente tenha que voltar a fazer, usar esse tipo de mecanismo, porque no passado a gente usava, a gente contratava engenheiros do exterior justamente para suprir uma mão de obra especializada. mas desde a criação do programa de especialização em engenharia, por exemplo, a gente não contrata mais engenheiros estrangeiros ou mão de obra estrangeira para trabalhos puramente de pesquisa e desenvolvimento no nosso país. Eu falo que futuramente pode ser, porque a gente tem visto a questão de gargalo, de mão de obra, formação de pessoas, formação de engenheiros, mas hoje a gente consegue com nossos próprios engenheiros, dando a formação, o treinamento adequado, a gente tê-los aí no nosso corpo funcional. E com relação a contratar de outras empresas, poxa vida, nosso corpo de engenheiros, a gente tem engenheiros de vários lugares que vieram de diversos outros segmentos, não tem nenhum muito específico, porque como indústria aeronáutica mesmo, tem Embraer, não temos uma outra indústria aeronáutica de ponta como a Embraer no país, então, até fica difícil dizer exatamente se a gente pega de empresas XYZ, mas isso, isso acho que não é, hoje não é tão problemático, é óbvio que a gente tem que muitas vezes formar também as pessoas que vão trabalhar com a gente por sermos uma indústria única aqui no país. muito obrigada, nós estamos aqui no limite da nossa hora, muito obrigada Fernando e Kedo pela sua palestra, que eu acho que foi extremamente interessante, e dar ideias inclusive de outros temas para a gente desenvolver e discutir aqui com a Embraer. Eu gostaria também de agradecer ao Peterson pelo apoio na organização de mais essa palestra, esse evento relacionado à área de defesa e convidar todos para o nosso seminário da próxima semana, chamando a atenção em primeiro lugar que na próxima semana ele não acontecerá aqui no IEA, ele acontecerá no auditório da Engenharia de Produção da Poli, porque esse auditório já estava há muito tempo reservado para outro evento e por isso, então, nós teremos também outro link para a transmissão que eu já vou dizer qual é, é o www.iptv.usp.br. Entrando nesse site, é preciso clicar em transmissões e depois ao vivo. Chama atenção porque normalmente há um pedido na tela principal de senha, não há necessidade de senha, na verdade, basta procurar transmissões e ao vivo. E na semana que vem o e-mail para questões será oicusp.com.br E eu insisto com toda a forma de acompanhar isso porque nós teremos o privilégio na semana que vem de ter a presença do doutor Evandro Mirra. O Evandro Mirra, ele é ex-presidente do CNPq, membro da Academia Brasileira de Ciências e professor emérito da Universidade Federal de Minas Gerais. E para quem conhece o Evandro sabe que é imperdível ouvir-lo falar e por isso eu insisto no convite para quem não conhece assistir a apresentação e ele vai tratar de um tema extremamente relevante para o Brasil e para o que são as pesquisas atualmente desenvolvidas pelo Observatório da Inovação e Competitividade. Ele vai discutir conosco o que engenharia precisa o Brasil de 2022 e como formar esses profissionais. Então eu aguardo vocês todos conosco na próxima semana. Muito obrigada. 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 Obrigada.